Senhoras e senhores, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Convidamos também o presidente do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região do Estado de São Paulo, Nelson Leme da Silva Júnior. Senhoras e senhores, boa noite. Convidamos o conselheiro do CREF 4ª Região e o secretário de Esportes de Valinhos, Paulo Sabione, o Piriquito. Convidamos o delegado do CREF, Ângelo Diniz, o chinês. E convidamos o delegado do CREF, Carlos Eduardo Bueno de Camargo. Com a palavra, o vereador Marcelo Silva para declarar aberta esta cerimônia. Boa noite a todos, homenageados, convidados, familiares. É sempre uma alegria especial poder realizar este evento aqui na Câmara Municipal de Campinas. Digo que hoje é um dia que realmente eu fico extremamente feliz e gosto muito de vir aqui quando a gente faz essa solenidade, essa homenagem. Então, declaro aberta a nossa solenidade e homenagem aos profissionais de educação física do nosso município de Campinas. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Cidade de Campinas. Todos de pé. O Hino Nacional Brasileiro e do Hino Nacional Brasileiro e do Hino Nacional Brasileiro, O Hino Nacional Brasileiro e do Hino Nacional Brasileiro, O Hino Nacional Brasileiro e do 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 Hino Nacional Br Especial, grandeza, terra durada Entre outras vilas, no Brasil, pátria amada Dos filhos deste sol das margem de ti Pátria amada, Brasil 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 O rei de louro desta plâmula Paz, louro e glória vão passar Nas cegas da justiça clava forte Virar sofrido, eu não fojo à luta Nem tem-me que te adora a própria morte Terra adorada, entre outras milas Do Brasil, pátria amada Dos filhos deste sol Paz, louro, gentil, pátria amada Brasil Paz, louro, gentil, pátria amada Paz, louro, gentil, pátria amada Paz, louro, gentil, pátria amada Provença, promessa Seja nós a divisa Provença, promessa Seja nós a divisa A CIDADE NO BRASIL Contra o povo que sabe os nomes da glória correr E com alma de lucros excedenta, a secreta, a luz do trabalho vai durer Contra o povo que sabe os nomes da glória, da glória correr A CIDADE NO BRASIL 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 HÁ MUITOS ANOS E TENHO CERTEZA AINDA QUE VÃO CONTINUAR NO DIA A DIA SER GUERREIRO GUERREIRO BATALHADOR E EU SOU ASSIM EU SOU ASSIM EU SOU DISSO TAMBÉM PORQUE TAMBÉM FAS 30 ANOS QUE EU SOU PROFESSOR DE EDUCATION FÍSICA ENTÃO TAMBÉM EU TÔNAU NA LUTA E SEI O QUANTO A GENTE FAZ BEM AS PESSOAS ACHO ISSO ISSO QUE É O MAIS IMPORTANTE NÓS FAZEMOS BEM AS PESSOAS POR ISSO A GENTE MERECE SER VALORIZADO E TEM MAIS UMA COISA QUE É MUITO IMPORTANTE SÓ PARA ENCERRAR MINHA FALA EU SEI QUE MUITOS DE NÓS O TODOS NÓS FAZEMOS MUITO MAIS POR IDEALISMO DO QUE PELA QUESTÃO FINANCEIRA FAZEMOS PORQUE A GENTE AMA SER PROFISSIONAL DE EDUCACÃO FÍSICA ENTÃO VOCÊS MERECEM PARABÉNS A TODOS É UM GRANDE PRAZER EU TOU AQUI AO LADO DE VOCÊS PARABÉNS PESSOAL VALEU COM A PALAVRA AGORA PAULO SABIONI O PERIQUITO BOA NOITE A TODOS BOA NOITE PRESIDENTE MARCELO SILVA HOJE PRESIDIDO ESSA SESSÃO EU TENHO DIFICULDADE ATÉ E FALAR VERADOR MARCELO SILVA PORQUE É MEU AMIGO PARTICULAR O MARCELINHO BOA NOITE DÁRIO SAADE QUEM EU TIVE O PRAZER DE TER TRABALHADO COMO DIRETOR NA SECRETARIA DELE UM HOMEM QUE SE DEDICA E É CORAJOSO NO DÁRIO NÃO EXISTE A PALAVRA NÃO CONSIGO NÃO EXISTE A PALAVRA NÃO DÁ PRA FAZER QUANDO FALAVA ISSO COM ELE ESSES LONGOS CABEILOS DELE FICAVAM VERMELHOS E ELE FICAR NERVOUS NÃO VEM COM QUE NÃO DÁ PRA FAZER TEM QUE FAZER BOA NOITE DADO TAMBÉM TENHO DIFICULDADE EM FALAR O NOME TAMBÉM AMIZADE SÃO MAIS DE 40 ANOS MILITANDO PELA EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO JÁ DEMOS AULA JÁ FIZEMOS DE TUDO E NÃO POSSO DEIXAR DE COMPRIMENTAR TAMBÉM MEU PRESIDENTE NELSON LEME QUE ME TIROU DAS ACADEMIAS DA FACULDADE PARA LEVAR PARA O CREF E TAMOS LA AGORA BRIGANDO PELA PROFISSÃO O MEUS DOIS PARCEIROS AMIGO CAICA SE FORMOU COMIGO SE DÁ PRA ACREDITAR ELE TENTA DAR UMA DE JOVEM MAS TEM QUASE 40 ANOS DE PROFISSÃO ASSIM COMO EU E O CHINÊS Tivemos o prazer DE DAR AULA JUNTO NA FAGE ESSE DIA É UM DIA ESPECIAL PRINCIPALMENTE EM CAMPINAS EU RODO O INTERIOR NOS DIA DA HOMENAGEM DA EDUCAÇÃO FÍSICA NAS CÂMARAS MAS CAMPINAS É ESPECIAL PARA MIM ATÉ PORQUE EU FIZ MINHA CARRERA EM CAMPINAS E A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO FALAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA NÓS JÁ FOMOS MARGINALIZADOS JÁ FOMOS A SOCIEDADE NOS ENCARAVA COMO AQUELE CARA QUE DAVA A BOLA E LIA O JORNAL EU LEMBRO BEM DISSO TODO MUNDO ACHAVA ISSO NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA O PROFESSOR JOGA A BOLA VAI DE CAMISA COTA SEM CAMISA E IA FAZER QUALQUE OUTRA COISA SE TIVESSE CELULAR NA ÉPICA E OLHAR NO WHATSAPP É O QUE FALAVAM DA GENTE MAS HOJE HOJE O SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE NOS RECONHECE COMO PROFISSIONAL DA SAÚDE HOJE A SOCIEDADE NOS RECONHECE A SOCIEDADE SABE QUE SEM PROFISSIONAIS COMO ESSE AQUI QUE ESTÁ HOMENAGEADO SER NOS HOMENAGEADO HOJE O ALICERCE ESTÁ PODRE A SOCIEDADE SABE DA DEPENDÊNCIA QUE TEM DE NÓS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA AINDA NÃO TEMOS O RECONHECIMENTO SALARIAL QUE DEVERÍAMOS TER A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA QUE DEVERÍAMOS TER PORÉM EU NUNCA FAZ UNS DEZ ANOS QUE EU NÃO ESCUTO NINGUÉM FALAR PARA MIM É EDUCAÇÃO FÍSICA VAI UM CURSINHO TODO MUNDO NOS RESPEITA PORQUE HOJE TODO MUNDO SABE QUE SE NÃO FIZER UMA ATVIDADE FÍSICA VAI COMPROMETER SEU FUTURO E QUE O AUMENTO DE EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO TEM MUITO A VER COM O NOSSO TRABALHO TEM MUITO A VER COM O TRABALHO QUE NÓS FAZEMOS TIRANDO AS PESSOAS DO SEDENTARISMO MUITOS SABEM EU TÔ VENDO AQUI HOJE VAI SER HOMENAGEADO UM ÍCONE DAS ARTES MARCIÁIS DE CAMPINAS O ANDRE EU TÔ VENDO O PESSOAL DE QUIMONO TODO MUNDO SABE DA IMPORTÂNCIA AS VEZES DE MATRICULAR O FILHO NUMA MODALIDADE DE ARTES MARCIÁIS PARA AJUDAR NA FORMAÇÃO DO CARÁTER DESSE JOVEM NÃO É FORMAR UM LUTADOR NÃO É FORMAR UM CAMPEÃO OLÍMPICO NÃO É FORMAR UM CARA QUE SABE RESPEITAR A HIERARQUIA UM CARA QUE SABE RESPEITAR A ORDES SABE O LUGAR DELE SABE O QUE É RESPONSABILIDADE SABE O QUE É O BRIGAÇÃO E DIREITO A SOCIEDADE APRENDEU A NOS RESPEITAR POR ISSO A SOCIEDADE APRENDEU A NOS CHAMAR DE PROFESSOR E NÃO DE TREINADOR NÃO DE TREINEIRO DAS COISAS QUE CHAMÁVAM ENTÃO É O MOMENTO ÍMPAR DA NOSSA PROFISSÃO EU ME FORMEI EM 1986 MUITO DOS SENHORES ESTAVAM NASCENDO NESSA ÉPOCA AQUI EU TENHO DOIS COLEGAS DE FORMATURA OU JÁ DEU ATÉ RISADA ENTENDEU MAS DE LÁ PARA CÁ EU VEJO NOSSA PROFISSÃO SÓ CRESCENDO E VEJO HOJE NO MELHOR MOMENTO DA NOSSA PROFISSÃO HOJE EU VEJO A TUMA TENDO ORGULHO DE ESTAR NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA TIRANDO UMA FOTO E PONO NA REDE SOCIAL HOJE EU VEJO OS JOVENS TENDO A GENTE COMO ÍDRO E TENHO SUPRIMINHOS TENHO UM FILHO PENSANDO EM FAZER EDUCAÇÃO FÍSICA E NÃO FAZER EDUCAÇÃO FÍSICA APENAS PARA TER UM DIPLOMA E SIM FAZER EDUCAÇÃO FÍSICA PARA SER UM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA PORQUE ELE VAI TER ORGULHO DE SER UM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA COMO NÓS TEMOS VAMOS DIZER EU VOU USAR AQUI POR RESPEITO ATÉ QUE QUEM OUSA NÃO RESPEITAR SERGIO ESTUQUE QUEM OUSA AQUI 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 NÃO NÃO DE VOCÊ NÃO Nossa, eu estive trabalhando em Campinas até seis, sete meses atrás, em Secretaria de Esporte. Eu vi a luta dessa menina com o handebol. Eu vi a luta da Jaque com o handebol. Aí a sociedade não vai reconhecer uma mulher dessa, tem que reconhecer e tem que tirar o chapéu. E muitos dos senhores aqui homenageados. Eu vou falar, Pirão, foi meu colega Marcelo Pires, professor Marcelo Pires, desculpa, foi meu colega de Seleção Brasileira de Luta de Braço, professor de Musculação. Ele sustenta a família dele dando aula de musculação. Dentro de uma academia. Antes, o cara trabalhava de dia no banco e à noite dava aula. Porque não dava para sustentar a família. Nós que somos mais antigos da educação física lembramos disso. Mas hoje a nossa profissão é respeitada. E muito disso é pela regulamentação da profissão e desde 98 que nós passamos a ser respeitados. Muito disso, eu vejo alguns colegas às vezes reclamando de pagar, o Conselho Regional de Educação Física, que eles são jovens. Eles não sabem o que foi antes de 98. Que nós repartíamos a sala de academia com sapateiros, com pedreiros, só porque os caras treinavam faz tempo. Que nunca tinham pego nenhum livro, nunca tinham estudado nada. Não tinham estudado sinesiologia, não tinham estudado anatomia, nada. E estava dando aula com a gente. Então nós devemos muito da força que nós estamos ganhando hoje, do que nós estamos sendo hoje para a sociedade, a regulamentação da nossa profissão. Por isso que quando falam para mim, ah, pagar o crefe para quê? Eu fico bravo. Às vezes, pô, o piriquito é sem educação. Não é que eu sou sem educação. É que eu vivi o outro lado da moeda. Eu garanto que todo mundo aqui que tem mais de 45 anos, ou quem mais, não é, Mariel? Mais de 45 anos, lembra disso. E lembra do que passamos. Então, eu citei três ou quatro dos senhores, mas sintam-se todos os senhores abraçados. E eu, em nome Taiguara, que deu aula junto comigo. Essa nós demos aula, a mesma matéria, né, Taiguara, na faculdade. Damos aula junto. E falo para os senhores uma coisa. Em nome do Conselho Regional de Educação Física, em nome da Sociedade Campineira, eu falo para os senhores homenageados. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Com a palavra agora, Carlos Eduardo Mazzucco Fontes. Muito obrigado, vereador Marcelo Silva. Obrigado a todos os meus colegas de mesa. E eu queria fazer uma homenagem mesmo a todos esses profissionais. Eu tive aí o ano passado sentado, que nem vocês. E foi um orgulho trazer a minha família para ver que eu estava recebendo uma homenagem, uma comenda de honra pelo profissionalismo. Então, eu vou pedir para que os pais deem uma salva de palmas muito forte para esses meninos, para essa turma toda aqui. Nós, no nosso país, temos uma responsabilidade muito grande na condição de profissionais de educação física. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma pesquisa que não nos agrada muito. O Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. E o estado do Rio de Janeiro é o estado mais sedentário. E a gente tem um trabalho muito forte aí pela frente agora, que é combater essa epidemia do sedentarismo. Eu adoraria comemorar o centésimo lugar neste ranking. Mas eu tenho certeza que as falas que me antecederam, em especial a fala do Periquito, agradecendo a todos vocês aqui presentes, dizer para vocês que se a gente já fez muita coisa, Periquito, tem muita coisa para a gente fazer ainda. E graças a Deus, graças às universidades, graças aos profissionais que aqui estão sendo homenageados, graças ao conselho, graças ao associativismo, a gente está conseguindo fazer a diferença nesse país. Estive com o nosso presidente do CREF 4, o professor Nelson, semana retrasada em Brasília, sentado junto com o senador Romário, discutindo as políticas públicas. E sabe o que a gente pediu para o Estado? Para que ele interfira menos e deixe a gente trabalhar mais. E sabe o que eles disseram? É isso aí. E essa iniciativa dessa lei em Campinas, através do vereador Marcelo Silva, vem reforçar a gente. Eu estive aqui no primeiro ano, de homenagem, no segundo ano, e a cada ano essa sala está mais cheia. Eu tenho certeza que a gente vai estar, o ano que vem, com essa sala lotada, na parte de baixo, na parte de cima, e gente entrando aqui, porque realmente a gente vai e a gente muda, na verdade, a gente muda a vida das pessoas. A gente promove saúde, a gente promove bem-estar. Então, senhores familiares, olha a responsabilidade que os filhos de vocês, homenageados, estão aqui hoje. Eles são responsáveis por promover o maior patrimônio dessa nação, que é a saúde das pessoas. Nós, educadores físicos, promovemos a saúde, promovemos o bem-estar. e com alegria. A gente só vai conseguir fechar a conta, realmente, se a gente conseguir ter um povo mais saudável. E isso passa pela educação da saúde. A gente educa as pessoas através do movimento. E é isso que nos honra tanto e que faz a gente ter o coração batendo cada vez mais forte. O meu muito obrigado a todos vocês, profissionais homenageados, pela responsabilidade que vocês encaram junto com a gente através do associativismo. Eu represento a Associação Brasileira de Ginástica Laboral, na presidente da professora, doutora Valquíria de Lima, e represento a diretoria da Associação Brasileira das Academias de Ginástica através do nosso presidente, Gustavo Borges. E a gente tem feito muita coisa, mas muita coisa mesmo através do associativismo. O CREF, junto com a gente, toda essa diretoria do nosso lado dando apoio e vocês, profissionais, dando conta do recado. Meu muito obrigado, que Deus nos abençoe sempre. Obrigado. Com a palavra, agora, o presidente do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região do Estado de São Paulo, Nelson Leme da Silva Júnior. Boa noite a todos, profissionais de Educação Física, familiares. Eu quero fazer um agradecimento especial ao presidente dessa casa, presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardinelli, por estar cedendo o espaço. Cumprimentar o vereador de forma muito especial, porque foi uma pessoa que acreditou no projeto e fez a propositura da lei que instituiu o Dia do Profissional de Educação Física, que nos dá a oportunidade no terceiro ano de estar aqui em Campinas homenageando de forma singela os profissionais de Educação Física da cidade e da região. Vereador Marcelo Silva, muito obrigado. O secretário de Esportes de Campinas, Dário, tivemos já em outras oportunidades juntos. Parabéns pelo seu trabalho, Campinas sempre foi uma referência e você continua dando exemplo dos secretários que te antecederam. E peço também que mande um abraço especial ao prefeito municipal de Campinas. Ao ex-vereador César Nunes, por estar presente. Cumprimentar de forma especial o dado, o Carlos Eduardo, da ACAD, representando a BGL também. Os nossos delegados do CREF, o Carlos Eduardo Camargo, o Caíca. o Ângelo Chinês. E, em especial, o Paulo Rogério Periquito, conselheiro do CREF. Saudar de forma especial e carinhosa também os empregados do CREF, que aqui estão presentes. na figura da diretora da seccional professora Aldrei. Cumprimento a todos os que estão aqui. Samuel, também representando São Paulo, que está ali no fundinho. A todos os empregados que nos auxiliam nessa tarefa de fazer essa homenagem, esse desafio que é fazer homenagem aos profissionais de educação física. Desafio por quê? Todos que me antecederam aqui, pelo menos até agora, disseram da importância e ter um profissional de educação física frente às atividades. Periquito fez uma menção especial à nossa profissão, à questão da valorização financeira. Carlos Eduardo fez uma referência em especial da questão do associativismo. E eu diria muito mais que associativismo, a questão das parcerias. Hoje, eu acho que ninguém faz nada se não tiver parceiro. Mas, muito mais do que isso, eu gostaria de ressaltar e perguntar para todos os que estão aqui presentes, se alguém já ouviu falar da medicina dance. Já ouviram falar? Não? Fit dance. Já ouviram? Ballet dance. Já. Fisioterapia dance. Não? Mecânica dance. Também não. Mas todos os derivados da educação física que os senhores com certeza estão ouvindo falar. Eu quero dizer de forma simples. É a profissão que mais cresce em termos de modalidades e atividades no mundo. Não é no Brasil. É no mundo. Os senhores imaginam a responsabilidade de cada um de nós em relação a isso? Os senhores imaginam mais do que isso? Deixaram até o professor constrangido aqui, o professor Sérgio Stuck. Imaginem que ele vai conseguir desenvolver todas as modalidades derivadas da educação física? Alguém já pensou nisso? Alguém já pensou aqui, o dado deu um dado interessante aqui, desculpa a dicotomia da palavra. Alguém já imaginou que nós temos nesse país quase 38 milhões de pessoas sem fazer nada? Periquito, na sua fala eu só posso resumir o seguinte, o profissional de educação física que soubesse valorizar vai ganhar dinheiro sim. O profissional de educação física que soubesse diferenciar através da formação, através da perseverança, através do apoio da família, que eu tenho certeza que todos vocês aqui tiveram, afinal de contas muitos saem às 6 horas da manhã e voltam às 10 horas da noite e quem segura a bucha em casa ou é o marido ou é a esposa ou é algum familiar muito próximo. Mas eu acho que esses tempos para nós, se tivermos boa vontade, se tivermos consciência da dinâmica, do dinamismo da profissão, com certeza nós vamos ganhar muito dinheiro nesse futuro. Mas não é tão fácil assim não. Então, é preciso ter reconhecimento da sociedade e ser reconhecido pela sociedade não basta ter um nome. Você tem que concretizar o seu nome através de ações, através da formação. A história só se faz com as pessoas que se dedicam, com as pessoas que perseveram, com as pessoas que doam o seu tempo para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento. Nessa noite, eu quero agradecer a todos os profissionais de educação física aqui presentes, porque vocês contribuem para o crescimento dessa profissão. Denuncie sempre quando não tiver um profissional de educação física à frente das atividades dos senhores. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do Conselho. Da nossa parte, faremos o possível e o impossível para chegar num patamar de excelência que vai além de homenagem. Vai além do reconhecimento através de uma medalha. Mas vai do reconhecimento das nossas ações, do nosso dia a dia trabalhando pela nossa profissão. Muito obrigado. parabéns a todos os homenageados, parabéns a todos os familiares, porque de vocês saíram essas pessoas maravilhosas aqui que só valorizam a nossa profissão. Parabéns a todos vocês. Dando continuidade à nossa cerimônia de homenagem aos profissionais de educação física de nossa cidade, por iniciativa do CREF, Conselho Regional de Educação Física, em parceria com o vereador Marcelo Silva, convidamos agora à tribuna o secretário de Esporte e Lazer, Dário Saad. Boa noite. Eu queria cumprimentar o presidente dessa sessão solene, vereador Marcelo Silva. Quero saudar o Nelson Leme da Silva Júnior, que é presidente do Conselho Regional de Educação Física, e saudar essa parceria entre o Conselho Regional de Educação Física e o vereador para homenagear e reconhecer os profissionais de educação física. Quero também cumprimentar o Carlos Eduardo Mazzucco, Associação Brasileira da Ginástica Laboral e também das Academias. Quero cumprimentar os três delegados do CREF, o nosso, meu grande amigo Ângelo Diniz, o chinês, o Caica, vou falar já o nome direto, né? E, finalmente, o meu querido amigo Paulo Sabione, o Periquito, tivemos o prazer de trabalhar por algum tempo junto e agradecer todo o seu trabalho na Secretaria de Esportes de Campinas, como diretor de esportes, pois Valinhos nos tomou, comprou o passe dele e levou para ser secretário municipal de Valinhos e hoje desempenha uma função de secretário brilhante lá em Valinhos. Queria parabenizar os 25 homenageados hoje aqui que representam, sem dúvida, uma profissão fundamental. Sempre foi e agora, na nossa vida moderna, mais ainda. Eu sou médico de formação e tenho certeza que a saúde pública, o sistema de saúde pública, não estou dizendo só do Brasil, mas dos países do mundo todo, não vão vencer a guerra contra as doenças, contra as doenças da vida moderna, no modelo clássico de consulta, exame e remédio. E é um problema que não é só de países em desenvolvimento como o Brasil, é um problema que países ricos como os Estados Unidos enfrentam. Se nós tratarmos a questão da saúde do ponto de vista da assistência médica, nós estamos fadados a um insucesso. E o profissional de educação física é fundamental nessa questão da qualidade de vida das pessoas. O presidente do CREF colocou muito bem, nós temos uma profissão, o profissional de educação física, que cada dia ganha novas diversidades, cada dia ele amplia a sua área de atuação. Por isso, muitas vezes, que é invadida por outras pessoas também, que não têm a qualificação, que não têm a formação. Então, o trabalho do profissional de educação física é fundamental para melhorar a qualidade de vida. Os números mostram que nós estamos vivendo mais, mas vivendo mais, muitas vezes, nem quer dizer com qualidade de vida. Além de ter uma qualidade de vida, muitas vezes, que não é digna para uma pessoa, além de tudo, causa problemas sérios no sistema de saúde, que muitas vezes não dá, não tem condição de dar um atendimento de qualidade. E a mudança do estilo de vida, atividade física, tudo isso pode, sim, levar a uma solução, que o modelo atual, como eu disse, de remédio, de exames, de medicamentos e de consultas médicas não resolve. Eu quero aqui parabenizar vocês, que estão aqui representando todos os profissionais de educação física da nossa região, de Campinas. Aqui eu tenho muitos conhecidos. Eu não vou citar os nomes, porque nós temos 25 homenageados, aqui tem professores da Secretaria de Esporte, aqui tem parceiros, aqui comandam entidades esportivas que fazem brilhantes trabalhos para o esporte de Campinas. Eu tenho certeza que vocês representam aqui todos aqueles que eu tenho certeza que mais do que buscando só o sustento ou buscando ganhar o pão de cada dia, trabalham com amor. Eu assumi a Secretaria de Esporte há pouco mais de quatro anos e sou testemunho do trabalho e da importância do profissional de educação física. Em todas as ações da Secretaria, em todas, sejam elas da ação direta do profissional como em outras circunstâncias, o profissional é fundamental. Tivemos, há pouco mais de uma semana, uma virada esportiva em Campinas, onde a gente conseguiu reunir mais de 100 mil pessoas em 200 atividades. e muita gente pergunta como que foi organizado. Na verdade, foi organizado na mesa com os profissionais de educação física que, além de atuar diretamente na sua atividade do dia a dia, organizaram eventos e parcerias na cidade inteira. Então, como eu coloco, a importância de um profissional que cada vez mais se moderniza, que muitas vezes não está só na sua atividade do dia a dia, mas sabe como montar, por exemplo, uma entidade esportiva. Aqui eu tenho representantes de entidades esportivas que sabem como funciona e como monta e a burocracia que é isso. Então, o profissional de educação física hoje, ele é mais do que aquele professor antigamente que nós chamávamos, que eu vou fazer uma homenagem ao meu professor de educação física de Pedregulho, que chamava Seu Djalma. Eu não lembro muito bem dos meus professores todos que eu tive, mas do Seu Djalma eu lembro. E lembro que foi fundamental na minha vida não só na questão da atividade física lá nos anos 60 em Pedregulho, que era uma grande metrópole, mas fundamentalmente ajudando na formação do caráter, que é isso que é importante também. Nós temos o profissional de educação física, ele trabalha não só na melhoria da condição física, da saúde física, da saúde mental, mas principalmente nas crianças e adolescentes da formação do caráter, o que é fundamental para o futuro da sociedade. Então, a todos vocês aqui presentes, parabéns, vai aqui a gratidão em nome da Secretaria de Esportes de Campinas, em nome da Prefeitura de Campinas e principalmente em nome da população de Campinas. Muito obrigado e parabéns. com a palavra agora o vereador Marcelo Silva. Boa noite a todos. cumprimentar a mesa, Piriquito, obrigado por acreditar neste vereador, por fazer esse evento que hoje já está no seu terceiro ano. Obrigado mesmo, Piriquito, não fosse você, nós não estaremos realizando pelo terceiro ano seguido. Meu amigo Ângelo Diniz, delegado do CREF, Carlos Eduardo Bueno de Camargo, delegado do CREF, Dado, meu amigo, vice-presidente da Associação Brasileira de Ginástica Laboral, diretor da ACAD, Nelson Leme da Silva Júnior, presidente do conselho, obrigado pela confiança, Nelson, neste vereador, secretário Dario Saad, muito obrigado também pela presença, homenageados, familiares, gostaria de saudar a presença do meu pai, ouvindo o Silva Neto, o qual eu estendo a todos os familiares aqui presentes. Todos que me antecederam falaram com bastante propriedade do profissional, da profissão de educação física, então eu vou pedir licença para fazer um depoimento, eu acho, de quanto vocês são importantes na minha vida e talvez, talvez não, na vida de tantas outras pessoas, esse meu depoimento possa ter essa importância. Eu acho que tudo começa na nossa casa, quando a gente tem o nosso exemplo de vida, os nossos pais nos incentivando a fazer algum esporte. Isso sempre tive na minha casa, meu pai sempre jogou tênis, natação e até hoje joga basquete. e aí isso obviamente incentiva aquela criança a fazer o primeiro esporte. Meu primeiro esporte foi a natação, quando eu tinha um ano e justamente foi no ano passado que eu pude homenagear este meu professor, que hoje é professor do meu filho. E aí a vida vai te levando esportes, musculação, futebol. E aí no ano de 2015, quando eu resolvo entrar para a política, me aventurar na política, eu voltei para a piscina. Eu falei que eu precisava fazer um esporte para justamente encarar esse desafio da vida, encarar esse nosso cotidiano que é bastante pesado, tanto aqui na Câmara quanto no meu escritório. Então, eu precisava me encontrar novamente num esporte que me desse prazer. E aí voltei para a piscina no ano de 2015 lá na Sociedade Ípica de Campinas e fui me aventurar a fazer maratonas aquáticas. E aí em 2015 foi meu primeiro desafio com apenas 3 quilômetros. Falei, eu não vou conseguir fazer 3 quilômetros. E aí a gente foi se aventurando cada vez mais e hoje eu tenho um desafio dia 9 de novembro que vou nadar 24 quilômetros. Eu falo que a vida foi me dando dificuldades e não fosse vocês profissionais de educação física as minhas duas horas de treino por dia eu com certeza não estaria aqui não conseguiria enfrentar o dia a dia que não é fácil com dois filhos tendo que trabalhar tendo que cuidar da nossa cidade que eu faço com bastante amor bastante carinho não fosse vocês eu não conseguiria fazer isso então esse é um depoimento emocionado de uma pessoa que realmente vocês fazem muito a diferença na minha vida e com certeza na vida de tantas outras pessoas vocês são fundamentais vocês me dão energias vocês me dão gás vocês me dão saúde física e saúde mental e assim eu passo para o meu filho quando tem as competições eu faço questão de levá-lo dado como na semana passada para justamente dar o exemplo e assim que começa o exemplo de casa e depois na mão de vocês vocês realmente são fundamentais na minha vida e na vida de tantas outras pessoas parabéns do fundo do meu coração vocês merecem tudo teremos neste momento a entrega das honrarias aos profissionais de educação física de Campinas essa cerimônia está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas pedimos por gentileza aos integrantes da mesa que desçam e se dirijam à frente deste plenário para a realização das entregas os homenageados recebem as honrarias pela contribuição de seus ensinamentos não apenas na prática de exercícios físicos para o desenvolvimento e bem-estar e a conquista da saúde física e mental mas também para a formação integral do cidadão recebe primeiramente Ana Beatriz Carvalhais Vilela formada em educação física pela PUC Campinas e em psicologia pela UNIP Campinas é técnica de natação na instituição CIAD e nas Olimpíadas especiais é professora de natação na academia esporte e companhia Boritec Campinas e a academia André Luiz Gomes de Moraes formado em educação física pela PUC Campinas fez especialização em bases fisiológicas e metodológicas do treinamento desportivo na escola paulista de medicina professor na faculdade de educação física curso de bacharelado FAM professor da associação de judô germano de Campinas do liceu salesiano da academia companhia atlética e do clube cultura artística professor de musculação da fit academia e personal trainer fundador da associação campineira de judô técnico da seleção campineira masculina de judô dos jogos regionais abertos do interior e da juventude é gestor dos projetos judô campinas atualmente é gestor técnico da ACJ faixa preta de judô do quarto dan competidor por 20 anos com títulos estadual e nacional convidamos agora para receber a honraria André Reynol de Carvalho formado formado em educação física pela PUC Campinas e pós-graduado em futebol pela faculdade Castelo Branco começou suas atividades na sociedade hípica de Campinas como professor da escolinha de futebol e logo foi promovido a supervisor de futebol iniciou o projeto de levar equipes para representar o clube e campinas em campeonatos internacionais na Espanha Finlândia Suécia e Dinamarca é coordenador de esportes do clube e estrutura ações de implementação e manutenção das atividades esportivas orientando a equipe também nos diversos eventos de cada modalidade que tem sob sua responsabilidade convidamos agora Andréa Pereira Monteiro Vasconcelos formada em educação física pela PUC Campinas pós-graduada em fisiologia do exercício pela Universidade Veiga de Almeida do Rio de Janeiro iniciou a carreira na área de natação fitness e ginástica artística foi coordenadora e professora de fitness na academia Qualific Campinas trabalhou no Guarani Futebol Clube onde atuou na área de ginástica e como coreógrafa formou a equipe de cheerleaders do clube nos campeonatos paulista e brasileiro atualmente faz parte da equipe técnica de ginástica artística do Clube Fonte São Paulo e é professora de fitness na Sociedade Ípica de Campinas Convidamos agora Cássia Vieira Presotto Educadora Física pela Unicamp Pós-graduada pela Gama Filho e aluna especial do mestrado da Unicamp Iniciou a dança aos sete anos e se tornou professora de balé infantil Convidada como professora na Califórnia e na Unicamp Diretora-geral e coreógrafa de festivais de ginástica e dança em teatros como Castro Mendes e o Centro de Convivência professora de aquafit e maçoterapeuta professora de balé do Clube Cultura por oito anos proprietária da Academia Energia e Vida Nova desenvolveu o projeto Rancho da Fazenda com práticas esportivas e em espaço rural é professora de fitness pilates de solo e alongamento do Clube Fonte São Paulo Convidamos agora César Adriano Ribeiro Nunes Também conhecido como professor Didi foi atleta profissional de futebol e tem sua trajetória de vida ligada a esse esporte é especialista em gestão esportiva e mestre em educação pela Unicamp além de professor em cursos superiores coordena um projeto de esportes em um colégio de ensino básico em Guaxupé Minas Gerais em Campinas é gestor responsável há quatro anos por um time de futebol amador na região de Barão Geraldo Convidamos agora Flávio Roberto Carúcio formado em educação física pela Unicamp atual coordenador de esportes da Sociedade Ípica de Campinas foi coordenador do núcleo de educação física da Escola Comunitária de Campinas técnico de basquete da Ípica professor de basquete da Companhia Atlética da Escola Americana e do Sagrado Coração de Jesus preparador físico e técnico de basquete do Clube Campineiro de Regatas e Natação da Medicina Unicamp e da PUC Campinas foi instrutor de musculação e árbitro das Olimpíadas Escolares nas modalidades basquete handball futsal e vôlei Convidamos agora a Glaucia Maria de Jesus Bocalom Pila formada pela PUC Campinas especializada em ginástica e em pedagogia do esporte escolar pela Unicamp e em pedagogia pela Universidade AIMB Morumbi trabalha como técnica de ginástica artística do Clube Fonte São Paulo responsável pelas aulas de iniciação e treinamento professora efetiva das redes estadual e particular de ensino atua como técnica da equipe que representa a cidade de Itu nos jogos regionais e abertos do estado de São Paulo obtendo resultados expressivos para a modalidade Convidamos agora Gustavo Alves Mussignati graduado em educação física pela PUC Campinas e pós-graduado em fisiologia do exercício e prescrição do exercício pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro ministra aulas e treinos de natação para crianças e adultos no Clube Fonte São Paulo atualmente também atua com pilates e treinamento funcional em academias especializadas especialista em treinamento de caminhada e corrida para qualidade de vida e performance trabalhou com futebol na escola chute inicial do Corinthians como atleta teve participações em competições regionais estaduais e nacionais convidamos agora Henrique Garcia Hoff formado em educação física pela PUC Campinas atualmente é instrutor de atividades desportivas na prefeitura de Campinas e especialista em treinamento para corrida e caminhada foi coordenador de esportes do Clube Fonte São Paulo como treinador teve participação de alunos em provas de diversas distâncias como atleta amador participou de ultramaratonas convidamos agora Jaqueline Alves de Oliveira formada em educação física pela PUC Campinas é presidente da associação campineira de handball como técnica de handball representou Campinas com as seleções femininas conquistou vários títulos regionais estaduais brasileiro e internacional para Campinas na modalidade handball indoor e areia coordenou projetos sociais do Ministério do Esporte como programa segundo tempo e atualmente coordena os projetos da ACH de rendimento em handball com as seleções e o projeto de formação handball para todos convidamos agora José Ricardo Bertazzoli formado em educação física pela PUC Campinas é professor de academia de natação adulto e infantil e treinador de equipe de triatlon e ativada deсятântico com as seleções e ativada e ativada e ativada e ativada e ativada e ativada Convidamos agora a Keryma Chaves da Silva Mateus. Formada em Educação Física, Bacharel e Licenciatura pela Unicamp, onde também fez mestrado na área. Atualmente faz doutorado e desenvolve tese a respeito dos benefícios do treinamento combinado para pessoas obesas e com diabetes mellitus tipo 2. Participa do Laboratório de Fisiologia do Exercício, desenvolvendo pesquisas e publicações científicas na área de exercício físico e saúde. Convidamos agora a Leandro de Melo Benelli. Professor, mestre e doutorando em Educação Física pela Unicamp. Foi jogador de basquete nas categorias de base da equipe de Franca. Atuou na Sociedade Ípica e no Clube Regatas, além de outros da região, com conquistas de campeonatos regionais, estaduais e nacionais, além de prêmios individuais. Treinador e preparador físico de basquete em diversas categorias e treinador das equipes do Regatas. Atua na organização de eventos esportivos nacionais e internacionais. Convidamos agora a Luciano Milán González. Formado em Educação Física pela PUC Campinas, trabalhou em academia com musculação e natação e atualmente é professor da Rede Pública de Ensino de São Paulo. Convidamos agora a Marcelo Pires. Formado em Educação Física pela PUC Campinas, pós-graduado em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. É professor de musculação e personal trainer, ex-atleta de musculação atlética e fisiculturismo e de luta de braço nível internacional. Convidamos agora a Mário Alberto Cecconi. Formado em Educação Física pela PUC Campinas e Direito pela Universidade São Francisco. Optou pelo basquete, modalidade em que é professor desde os 18 anos, quando ainda era jogador pelo Tênis Clube de Campinas, inclusive defendendo o Brasil no Pan-Americano Master de 2006. Pós-graduado em treinamento do exercício e do esporte pela Metrocampi. Atualmente é gerente de esportes do Tênis Clube, diretor das categorias de base da Federação Paulista de Basquete e presidente de honra do projeto de basquete da Associação Beneficiente da Vila IAP. Organizador da Olimpia Sec, considerada a maior Olimpíada de clubes da América Latina. Também participou de várias edições de Jogos Regionais e Abertos por Campinas. Convidamos agora a Mauro Menegoli Ferreira da Silva. Formado em Educação Física pela Unicamp, concluiu o curso de Extensão e Pós-Graduação na USP, tornando-se especialista em treinamento de força. Atualmente é professor de musculação no Clube Sociedade Ípica de Campinas e na A Academia. Também atua como personal trainer. Chamamos agora a Paula Cristina Gama. Formada em Educação Física pela Unicamp, professora de Natação Adulto e Infantil, Hidroginástica, Deep Running e Waterbike, na Sociedade Ípica de Campinas. Professora de Educação Física e Infantil e Ensino Fundamental no Centro Cultural Brasil, Estados Unidos, Escola Bilingüe Maple Beer. Convidamos agora a Ricardo Montenegro Gazaneu. Bem-vindo, Gazaneu. Bacharel em Educação Física e Esportes, especialista em Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo pela Metrocamp. Certificado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro como técnico nível 2. Preparador físico campeão dos Jogos Universitários de Campinas 2011. Preparador físico do nadador paralímpico Vanilton Filho, com quatro recordes brasileiros. Consultor técnico do Instituto Brasileiro de Ciências do Esporte e Saúde. Head Coach da Associação Paralímpica de Campinas em competições nacionais e internacionais. chamamos agora Ricardo Reynou de Carvalho. Formado em Educação Física pela PUC Campinas. Trabalhou como salva-vidas em parque aquático da região. Trabalhou no SEAD, ligado à PUC Campinas, onde desenvolveu atividades com pessoas com deficiências físicas e mentais. Começou a atuar como estagiário de musculação na Academia Athletic Center no Cambuí. Trabalhou na Academia Sport Moving, Training, Fast Form e a Academia, onde trabalha até hoje. Convidamos agora Silvan Luiz Borba Ramos. Formado em Educação Física pela Universidade Paulista, com especialização em Fisiologia do Exercício na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. É certificado em Nutrição Avançada pelo International Federation in Bodybuilding and Fitness. Foi preparador físico de pilotos de automobilismo na Itália. Atualmente, além do trabalho de personal trainer, faz consultorias fitness e preparação de atletas do Mens Physic. Trabalha na Academia 24 Horas Change Gramado e a Academia. Convidamos agora Taiguara Bertelli Costa. Graças a Deus. Trabalha na Academia de Educação Física no Centro Universitário de Jaguariúna, além de atuar como pesquisador e consultor nas áreas de atividade física, promoção da saúde, qualidade de vida e envelhecimento ativo. Convidamos agora Thaís Giannini Gali. Formada em Educação Física pela PUC Campinas, iniciou sua carreira na Sociedade Ípica de Campinas como estagiária na área de musculação, onde tornou-se professor e atualmente é supervisora de qualidade no Departamento de Esportes da Ípica, onde auxilia os professores, nas suas diversas modalidades, a manterem a boa qualidade técnica das aulas do clube. E agora, recebe o Prêmio Benemérito do Estado de São Paulo, pelo CREF da Quarta Região, Sérgio Stucki. Sérgio Stucki é formado em Educação Física pela PUC Campinas e pós-graduado pela Unicamp. Membro do Corpo Docente da FAEF da PUC Campinas, na formação de professores de Educação Física. Técnico esportivo nos principais clubes de Campinas. Membro do Corpo Docente da Assessoria Técnica da Reitoria para Educação Física para Ensino Superior na Unicamp. Também é membro do Corpo Docente para a criação da Faculdade de Educação Física da Unicamp, com trabalho nos três setores da Universidade, Ensino, Pesquisa e Extensão, na área de concentração de estudos sobre Educação Física e Sociedade. Solicitamos por gentileza aos integrantes da mesa que voltem aos seus lugares. Convidamos agora à tribuna o agraciado Mário Alberto Secconi, que fará um discurso de agradecimento em nome de todos os homenageados desta noite. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo Silva, doutor Dário Saad, todos os representantes aqui do CREF, da Educação Física. Como representante aqui dos homenageados, a minha palavra é de gratidão, e feliz aqui de ver tantos profissionais de várias áreas. Acho que todos os discursos já foram feitos aqui por vocês, e eu só tenho pessoas aqui de várias áreas da Educação Física, basquete, futebol, vôlei, handball, professores universitários, professores de corrida. Então, a gente percebe que a Educação Física realmente tem um lastro muito grande. E, propriamente, como o doutor Dário já falou, se a gente investir no esporte, a gente investe em saúde, e isso representa muito para a gente. Então, meu agradecimento a todos os presentes, e a todos vocês aqui homenageados. Muito obrigado. Convidamos agora à tribuna o homenageado benemérito de Educação Física, Sérgio Stuck, para seu discurso de agradecimento. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Eu quero agradecer aos meus colegas. Eu gostaria de me permitir dizer que são meus amigos de formação, formação dessa classe. Eu me lembro que, há um tempo atrás, quando eu assumi o ensino superior, que eu me deparei com os primeiros alunos do curso de Educação Física, eu fiz uma chamada. Eu gostaria de discutir a Educação Física com vocês de igual para igual. E isso está acontecendo aqui agora. Vocês estão dando continuidade a um processo que se iniciou lá atrás, e tenho certeza que o fenômeno da Educação Física está se transformando para melhor, lógico. Ao contrário do que o Dário disse, não, o Dário, quem falou sobre números, números de atividade física, de pessoas que aderem à atividade física, eu me lembro de que, quando eu nasci, eu nasci já no meio da Educação Física, meu pai era professor a vida toda e eu pude viver a Educação Física de perto desde aquele momento. E observei o fenômeno em transformação. Hoje, nós temos muitas pessoas fazendo atividade física. E isso tem crescido, em função do nosso trabalho, em função da credibilidade que as pessoas depositam em quem está oferecendo a atividade física. E isso tem a ver com a formação, isso tem a ver com o caráter dos professores. E eu me considero privilegiado poder ter participado disso. Para o bem e para o mal, para o bom e para o ruim, para o que aderia, para o que desconfiava, mas a história dessa formação é uma história interessante. e esse fato que está acontecendo aqui agora reforça o investimento de vocês. Então, eu quero agradecer também a essa mesa por isso, por fazer essas homenagens no sentido de reforçar uma prática diária, uma prática cultural, uma prática de qualidade de vida para as pessoas. Acho que essa é a principal mensagem. E quero continuar nesse meio, quero continuar investindo nisso, quero continuar trabalhando para a educação física e agradeço muito por isso. Obrigado. Com a palavra agora, o vereador Marcelo Silva para as suas considerações finais e para declarar encerrada esta cerimônia. Bom, infelizmente, acho que nós temos que encerrar, mas antes, mais uma vez, gostaria de agradecer o CREF, agradecer o cerimonial da casa, agradecer a TV Câmara, agradecer a minha equipe, porque ninguém faz nada sozinho. E, por fim, agradecer os homenageados. Acho que foi uma noite, mais uma vez, espetacular, que vai ficar marcada na minha vida, eu acho que na vida de vocês. Então, eu declaro encerrada esta presente sessão solene. Uma ótima noite a todos. Se a gente puder fazer uma foto aqui na frente, todo mundo, e aí, estamos liberados. TV Câmara, Campinas. Tchau. Tchau. Tchau.